Lamentável Seres humanos se matando um ao outro Mulheres se prostituindo Mulheres gemendo A noite inteira por causa dessa merda Mulheres lindas, casadas, solteiras Gemendo Trocando seu corpo Por essa merda Na calada da madrugada Ela se vende a troco de nada Por uma balada Whisky, Red Bull, moto clonada Neguinho louco querendo ela Doida oriçada até a noite inteira A troco de ideias furadas As neiras O que liga é o pancadão Sexo a noite inteira Droga É A troco dessa merda Ela faz tudo Ela se vende Larga Filho Família Por causa dessa merda Por causa dessa merda Por causa de sexo Sodoma E Gomorra Ela geme a noite inteira Por causa dessa merda Droga Droga Cocaína Cocaína Trocaína Trocaína Trocando tudo isso por Deus Deixando de construir uma família Deixando de ser uma mulher digna Ela vai Pra balada Todo dia Mini saia Mostrando seios Que nada Tô nem aí Eu sou eu Tatuada E já era Quem aí? Quem é esse tiozinho pra tá criticando? Não sou ninguém Mas olha aí Ela geme a noite inteira Não importa quem Tudo isso Por causa do dinheiro Tudo isso Por causa dessa merda Ela geme Ela geme a noite inteira Se precisar uma semana Por causa dessa merda Por causa dessa merda Todo dia De mini saia Pernas grossas Torniadas Bem louca Doida E venha Whisky Red Bull Não tá nem aí Até assalto Ela tá fazendo Até saídinha De banco Tá se envolvendo Olha aí Tá se matando Tá morrendo Deixando os filhos Longe de você Acorda aí mina Oh Toma um proceder Se liga Esse caminho Tá errado Tô te dando um toque Não anda É No meio desse tipo De aliado Que você acha que é aliado Mas não é não Se vendendo Por causa dessa merda No mundo da prostituição No mundo da prostituição No mundo da prostituição No mundo da prostituição Procure Deus Procure Deus No mundo da prostituição No mundo da prostituição Obrigado.